Hoje, sexta-feira, 5 de abril, Vênus ingressa no signo de Ares e permanece até o dia 29 de abril. Praticamente, temos o mês todo sob os efeitos da passagem de Vênus em Ares. Vênus, então, deixa as águas suaves do signo de Peixes e o clima romântico de entrega próprios desse signo de Peixes ingressa no vigoroso signo de Ares. Sob ele, em Ares, o amor dependerá de atitude, coragem e expressão direta dos sentimentos. O amor se reveste de Ares de conquista. Portanto, vá atrás, vá à luta. Se estiver afim de alguém, demonstre abertamente seu desejo, seus sentimentos, suas emoções, seu interesse. Ganha quem arrisca e quem chega na frente. E, sobretudo, o amor aqui tem pressa. Histórias enroladas que não se decidem em cima do muro, se não se desenrolarem agora, sob Vênus em Ares, podem perder a vez. Sob Ares, a fila anda e anda rápido. Quando você vê, perdeu o lugar. O mesmo acontece com os negócios. Os benefícios virão para quem estiver preparado para aproveitar as oportunidades imediatamente, agarrá-las. E também para quem tomar a iniciativa de propô-las ou ir buscá-las. Se demorar muito tempo para pensar, para avaliar, para analisar, alguém chega na frente e pega a oportunidade. Os melhores benefícios serão disputados e alcançados por aqueles que estiverem preparados para competir. Vênus em Ares é amante e muito generosa com os profissionais autônomos e com aqueles que se arriscam no negócio próprio. Cuidado, no entanto, com gastos impulsivos, feitos no impulso, naquela linha assim, depois eu me viro, depois eu penso, depois eu vejo como é que eu vou fazer para pagar. O dinheiro aqui sai rápido. Segura ele. O dinheiro aqui sai rápido.